Música Velório do ministro Teori Zavascki será na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui em Porto Alegre. Gravataí enfrenta a maior crise econômica da sua história. Cidadãos poderão fiscalizar a acessibilidade em prédios públicos. Afogamentos mais graves ocorrem nas praias de água doce. O canal aberto está no ar. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O corpo de Teori Zavascki vai ser sepultado em Porto Alegre. O ministro do STF morreu em acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. O juiz catarinense, de 68 anos, fazia parte da corte desde 2012, onde era responsável pelos casos da Operação Lava Jato, que envolvem pessoas com o foro privilegiado como ministros e congressistas. Na capital gaúcha, Teori Zavascki foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, órgão que presidiu por dois anos, e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Também foi professor da Faculdade de Direito da URGS e da Universidade de Brasília. Em dezembro de 2002, foi indicado por Fernando Henrique Cardoso para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em março de 2015, o magistrado autorizou a abertura de inquéritos envolvendo 47 políticos de diferentes partidos suspeitos de participação no esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Ao longo do processo, Teori também autorizou a prisão do senador Delcídio do Amaral, autorizou buscas na casa de Eduardo Cunha e o afastamento dele da Câmara dos Deputados. Atualmente, era relator da operação e homologaria as delações premiadas de 67 executivos da construtora Odebrecht. Figuras políticas e instituições do Judiciário se manifestaram sobre a morte de Teori Zavascki por meio de notas. Em geral, elas salientam o trabalho e a seriedade dele em frente aos processos no STF. O governo gaúcho chegou a oferecer o Palácio Piratini, mas a família decidiu que o velório será aqui, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas ainda não há confirmação de data nem de horário, pois a família aguarda a liberação do corpo pelo IML de Angra dos Reis. O pai foi ser uma pessoa muito intensa, ele viveu muito intensamente a vida dele, ele aproveitou os momentos que ele tinha para aproveitar e foi uma pessoa que acho que partiu com a missão cumprida. No tempo que ele esteve aqui, ele tentou fazer o melhor possível, tentou lutar pelas coisas que ele acreditava. O Ministério Público Federal de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, abriu inquérito para apurar as causas da queda do avião. Quanto ao trabalho realizado por Teori, Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda não definiu qual será o encaminhamento, mas há duas opções. Ou a relatoria fica com o novo ministro a ser nomeado pelo presidente da República, processo mais demorado, ou ocorre a redistribuição dos processos da Lava Jato. Sexta-feira, ensolarada em Porto Alegre, região metropolitana. As nuvens aparecem apenas à noite, mas logo se dissipam, sem possibilidade de chuvas. A mínima fica em torno de 20 e a máxima em 29 graus na capital. Mesmo com um aumento de quase 25% na arrecadação de ICMS, Gravataí, na região metropolitana, enfrenta os reflexos da maior crise econômica da cidade. No último ano, os números do desemprego aumentaram, puxados em grande parte por demissões ocorridas na General Motors. A crise não é de hoje, mas a percepção das pessoas é bem atual. O município ainda se recupera de uma demissão em massa que bagunçou a vida de quase 1.500 pessoas. Elas trabalhavam no terceiro turno da maior montadora de carros da cidade. Ele é afetado tanto pela restrição de renda das pessoas, ele é um bem durável e que não precisa ser trocado todo ano, não precisa ser adquirido todo ano, então as pessoas conseguem adiar a sua compra. E ao mesmo tempo, essa crise que a gente viveu no Brasil, foi uma crise marcada por elevação bastante forte dos juros, da taxa de juros e restrição do crédito. Então, se por um lado o consumidor não tem renda, por outro lado ele também não tem crédito para adquirir veículos. Com o poder de consumo das famílias em cheque, o resultado foi a redução do varejo. Segundo um levantamento realizado pelo CIN de Lojas no ano passado, 180 pequenos comércios deixaram de existir. Em média, foram 15 lojas fechadas por mês. A próxima a entrar na lista é esta loja de roupas. Infelizmente a gente vai ter que tomar essa atitude, porque a gente não espera aumento de faturamento este ano, né? A gente espera que este ano pelo menos se repita conforme o ano que passou. E se se repetir, a gente não tem como custear esta loja, né, cara? Não tem mais como a gente tomar crédito no banco e tal. Mas para o procurador do município, o número de lojas fechadas é um equívoco. Muitas empresas, na verdade, não fecharam as suas portas. Elas mudaram a sua forma de ter lançado a sua atividade, né? E com isso elas passaram a gastar menos contributos. Mas as atividades delas continuam acontecendo. Em fevereiro, os Correios vão começar a operar na área de telefonia móvel. O lançamento do projeto Correios Celular em fase piloto será feito em São Paulo. A meta da empresa é alcançar todos os estados do país até o fim de 2017. No primeiro ano de operação, a empresa vai oferecer somente planos pré-pagos, chips e recargas. Mas estuda a viabilidade da oferta de planos pós-pagos a partir de 2018. Veja daqui a pouco os riscos de afogamento nas praias de água doce. E em instantes, futuro do Hospital Veterinário de Porto Alegre ainda é incerto. A sexta-feira será de calor e baixa nebulosidade em todo o estado. No norte, o sol brilha na maior parte do dia, nublando apenas à noite. A máxima em Caxias do Sul fica em 26 graus. A nebulosidade será baixa na fronteira oeste e a previsão é de céu limpo durante todo o dia e bastante calor. Em Uruguaiana, máxima de 32 graus. Na região central, nada de nuvens, mas os ventos serão moderados, o que alivia o calor. Faz 29 graus em Santa Maria. E no sul, céu aberto e tempo quente durante todo o dia. Em Bagé, as máximas chegam a 29 graus. Os cidadãos poderão fazer parte de patrulhas de fiscalização da acessibilidade de prédios públicos e até privados. Em um projeto da Fundação de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades, a FADERS. Na última quinta-feira, uma vereadora de Guaíba, que é cadeirante, sofreu um acidente grave ao tentar chegar ao seu gabinete com equipamento para subir escadas do prédio, que não tem acessibilidade. Depois de passar por cirurgia aqui no HPS de Porto Alegre para a tração do fêmur, a vereadora de Guaíba, Fernanda Garcia, ainda vai precisar de outra operação. Ela pode ficar até quatro meses afastada do trabalho. O presidente da Câmara de Guaíba, vereador Renan Pereira, pediu este teste do carrinho de elevação vertical. Depois de subir alguns degraus, a funcionária também foi lançada da cadeira de rodas, com a diferença de que pôde sair andando. A perícia ainda vai determinar, mas a decisão da Câmara é não usar mais o equipamento, que custou R$ 17.500. O problema foi no equipamento. Eu pedi para a empresa, o equipamento tem 19 dias, 15 dias de uso, duas semanas de uso. Eu pedi o ressarcimento do valor dos R$ 17.500 para a empresa e não pretendemos mais usar o carrinho escalador. A solução imediata deve ser uma plataforma elevatória ou um elevador provisório com custo estimado de R$ 70 mil. A definitiva é uma obra embargada pela Justiça em 2013, por suspeita de superfaturamento. Se não conseguir liberar a finalização, o presidente já solicitou um projeto aos arquitetos da prefeitura, para instalar os elevadores que já estão comprados e que podem funcionar em sete meses. O prédio aqui tem três andares e já começa com um lance de escadas. Ao todo são sete, 50 degraus. Mas a sede da Câmara Municipal de Iguaíba está longe de ser uma exceção. Muitas áreas públicas, muitos prédios em todo o estado não têm a acessibilidade definida pela lei. A falta de elevadores verticais ou rampas nos prédios, calçamento irregular, buracos e cordões altos nas calçadas estão entre as dificuldades diárias das pessoas com deficiência. A Rosângela mora em Canoas e pega ônibus e trem para chegar ao trabalho em Porto Alegre. Além do deslocamento com várias pedras pelo caminho, ela conta que os problemas são gerais. É bancos, é, sabe, farmácias, locais, assim, prédios públicos, que eu acho um absurdo tu não poder entrar, tu tem que ser atendida às vezes na rua, já aconteceu de eu ser atendida na rua. Novas edificações são obrigadas por lei a ter acessibilidade e antigas devem fazer adequações. O cidadão pode e deve denunciar as irregularidades. A própria FADER está organizando, esse é um projeto para 2017, nós estamos organizando as patrulhas da acessibilidade e inclusão. É uma forma que nós queremos criar de organização dentro da sociedade, dentro dos municípios, onde os cidadãos, se compondo lá dentro de uma estrutura que queremos capacitar, possam não só visitar e identificar, como demonstrar para a população como devem ser solucionados os aspectos, não só dos rebaixos de calçada, não só das formas de acesso aos prédios, mas também a colocação de piso todo tátil e principalmente a acessibilidade atitudinal. Depois que a Secretaria Especial de Direitos dos Animais foi extinta pela Prefeitura, o futuro do primeiro hospital veterinário da capital é incerto. Agora, usuários e movimentos de proteção aos animais estão na expectativa do que vai ocorrer com a instituição, que foi inaugurada há menos de dois meses. Hoje foi dia de levar a gata para casa. Uma infecção generalizada fez Juraci recorrer à Unidade de Medicina Veterinária da Seda, na zona leste da capital. Ela já vai sair castrada e o meu cachorro, que não era castrado, está saindo castrado também. É muito importante, esse serviço é uma maravilha. Cerca de 300 cães e gatos vivem aqui à espera de adoção ou em tratamento. A maioria deles foi retirada das ruas ou era vítima de maus tratos. Além disso, o espaço oferece também atendimento veterinário gratuito para ONGs, protetores dos animais e beneficiários do Bolsa Família. Ao lado da unidade fica o hospital veterinário recém-inaugurado. Com maior estrutura e tecnologia para a realização de exames e cirurgias, o local ainda aguarda o abitse para começar a funcionar. Mas para os usuários, o momento é de apreensão com a extinção da seda. Fátima atua como protetora cadastrada há 10 anos. O nosso temor é que reduza consideravelmente esses atendimentos e castrações. O temor que nós temos é de que se transforme em um hospital particular e não público como ele nasceu. Ele nasceu em um hospital público. E era a nossa grande expectativa de poder deixar um animal ali e receber absolutamente todo o tratamento gratuito. Segundo a prefeitura, a proposta é de que os serviços de atendimento veterinário e albergagem sejam mantidos. Em relação ao hospital, as previsões, ou a execução direta ou uma parceria com instituições privadas, que é uma forma também de viabilizar o atendimento sem onerar o poder público sozinho. A terceira edição do Poa Jazz Festival começa nesta sexta-feira. A programação, que segue até o próximo domingo, contará com nove shows no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Também serão realizadas aulas gratuitas com músicos brasileiros. Hoje, se apresentam os violonistas Paulo Marco Pereira e Paulo Belinati, o duo de baixo e piano Marcos Paiva e Daniel Gragil. E para fechar a noite, o trio formado por Rodolfo Streeter, André Memari e Tutti Moreno, com participação de Mônica Salmazo. Calor e água, uma combinação perfeita nesta época do ano, mas que pode ser perigosa. Em pouco mais de um mês de operação, o golfinho, os bombeiros já registraram 661 salvamentos no Rio Grande do Sul. E é nos rios e praias de água doce que ocorrem os casos mais graves. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira em Montenegro. É necessário se precaver para evitar acidentes na hora da diversão. Procurar sempre entrar quando tem, por exemplo, onde tem local de salva-vidas, né? E se banhar nesses lugares. E de preferência que eles estejam no horário, né? Obedecer e cuidar os locais destinados a banho, né? Porque as águas de rios, elas têm umas correntes diferentes, né? No Brasil, mais de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são internadas vítimas de afogamento. 50% desses casos acontecem em águas naturais como praias, rios, lagos, represas e pequenos espelhos de água. Os cuidados que a gente sempre está repassando pessoal, os que chegam primeiramente, né? Conversar com o salva-vidas, quando não conhece a localidade do rio ou qualquer água que for tomar banho, até pra saber a profundidade e o risco que tem, né? Já neste início de ano, o salva-vidas registraram um caso que precisou de socorro no Baixil, em Montenegro. A situação aconteceu enquanto a equipe estava de prontidão. Orientamos o senhor a não entrar mais lá no canal e ele estava embriagado e foi indo e não conseguiu voltar e tivemos que fazer o salvamento dele. Bom, e o projeto praia acessível, que é acessível, né? Tem o objetivo de viabilizar o acesso de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida à praia. São utilizadas cadeiras anfíbias aí pra facilitar o banho de mar dessas pessoas. E a iniciativa é da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, que é a FADERDA. A gente já teve até uma matéria hoje sobre a FADERDA aqui no canal aberto. E neste verão, 14 municípios participam do praia acessível. E neste final de semana, o projeto vai estar em Imbé, litoral norte do estado. Em seguida, você assiste ao plano de jogo. E mais informações no 2ª edição, às 15h para 7h da noite. Boa tarde e bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana.